O primeiro curso da paróquia de Santo Antônio de Pádua foi realizado neste último final de semana com o tema Fé Cristã, Dom e Serviço na Sociedade. Tema esse que foi ministrado pelo Frei Fábio. Primeiramente é um tema que chama-nos a atenção para a reflexão que a campanha da fraternidade nesse ano de 2015 com o tema fraternidade, igreja e sociedade chama-nos a atenção para que os cristãos, mediante a sua fé, dêem uma contribuição na sociedade mediante os seus apelos, os seus desafios e também as grandes chagas que nós percebemos na nossa sociedade atualmente, principalmente, é claro, os nossos telejornais têm focado bastante os desafios da nossa sociedade brasileira principalmente decorrente das últimas eleições. Então eu creio que esse tema é pertinente para que nenhum cristão se sinta alienado e perceba que a sua fé é uma luz que irradia também a sociedade para que ela possa viver de forma mais justa e possa promover o bem comum de todos. Na ocasião, os grupos pastorais e movimentos compareceram e esta paroquiana do Santuário de São Benedito também participou e, segundo ela, não poderia perder essa oportunidade. Muito bom porque a gente está conhecendo um pouco da igreja, né? A gente está conhecendo sobre o Conselho Vaticano II, né? Sobre as exortações da igreja, né? E a igreja precisa despertar para isso, né? Seria muito bom se nós, católicos, procurássemos esses encontros. Para esses jovens, o que vale nessa hora é agradecer por essa iniciativa. Porque o que eu sempre tenho falado, o que falta para nós, para a juventude, para a igreja católica é realmente uma formação. E hoje a gente, quem está participando, está presenciando uma aula sobre o que é realmente fé, de verdade, e como, através da fé, nos colocarmos a serviço da sociedade. Então, o Frei Fabiano já deixou claro, hoje, nas suas primeiras palavras, que não é o primeiro, que vai ter muitos durante todo o correr do ano. E, na verdade, é um abastecimento muito grande da nossa fé, da nossa bagagem de como cristão, de ter formação para que a gente possa levar, como o Frei Fábio falou, levar a palavra de Deus a todas as pessoas e em todos os lugares. Segundo o Paroco, depois do sucesso deste primeiro, o mesmo já visa trazer outros cursos. Primeiro curso paroquial, e o objetivo é justamente isso, criar uma estrutura, uma tradição de formação para os nossos paroquianos, e não só das pastorais, os membros dos grupos e movimentos da igreja, mas que seja aberto sempre a toda a comunidade, até aqueles membros que não participam e estão engajados em alguma pastoral. Eu creio que, como disse São Pedro, nós temos que estar preparados para dar razão da nossa fé. Então, a fé sem uma compreensão, uma fé sem a verdade, é algo só muito insólido, muito fraco. Então, precisamos dessa formação, e esse é um passo inicial para criar essa estrutura de formação.